Foram cumpridos 12 mandados nas cidades de Anajatuba e São Luís. Segundo a denúncia, o prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão, secretários e empresários faziam parte de um esquema de corrupção que desviou mais de 15 milhões de reais da prefeitura. Dinheiro que era destinado aos Fundos Nacionais para o Desenvolvimento da Educação e Educação Básica. Até agora, até o momento, tem comprovado, já dizido, muito alto de recursos. Tanto estadual, municipal, como federal. E isso vai continuar a ser apurado agora para onde esses recursos foram e tentar reavê-los. Quatro empresas faziam parte do esquema, uma delas pertencente a um ex-deputado. De acordo com as investigações, as quatro empresas investigadas são as mesmas que faziam parte do esquema também descoberto na prefeitura de Bom Jardim. Juntas, em todo o Estado, seriam responsáveis pelo desvio de cerca de 60 milhões de reais. A Anajatuba, assim como o Bom Jardim, quando o delegado falou Bom Jardim, é porque essa mesma organização criminosa atuando em Bom Jardim também. No mesmo esquema de fraude em processos licitatórios. Comprovadamente, recebimento de dinheiro por políticos, agentes públicos, comprovando já a corrupção. As denúncias partiram do próprio vice-prefeito de Anajatuba e também apontaram fraudes no EducaCenso, banco de dados do governo federal com influência direta em programas como o Bolsa Família. Eles inflaram o número de estudantes que existiam no município e com isso você consegue um aumento de repasse de todas as verbas da educação.